Olha só, tem alguns lutadores que eles fazem um personagem, né? Eles são aqueles Rothheads, né? São bravos, tal, falam Thrashtop, Thrashtop, né? Você acha que todos eles, aquilo é uma encenação, é um personagem? Ou você acha que aquilo é a personalidade dele mesmo? Você que vê eles fora da jaula, né? Da câmera, fora da câmera. Fora da câmera, o que você acha? Eu acho que depois do Conor McGregor, o UFC inteiro pensava que tenho que falar, tenho que falar mais porque você pode pular a fila, sim, right? Jump the line para uma chance pelo título. Uma colocação melhor, né? Sim, 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 se você pode falar, você pode lutar para o título. E acho que muitos dos lutadores não gostam de Thrashtop. Alicia, right? Would you say like, yeah, right? Mas eles sabem que têm que fazer por causa dos fãs gostam e por causa do mídia podem ajudar com eles, com lutas, com as próximas lutas. Mas acho que há muitos que gostam, como like John Strickland, e, you know, ele gosta muito de falando Thrashtop. Mas depois, muitos, eu pensei que o maior sabe que é uma parte do trabalho, mas não significa muito. Eu não, com certeza, não estou, you know, falando coisas verdades. Você sabe, like, it's just um parte do jogo. Faz parte do show, né? É, um parte do show. Pelo que eu entendi, que ela falou também, é necessário que haja sempre um personagem ouso desse, porque o show precisa desse tipo de personagens, e aqueles que querem pular a fila, né? Rapidamente, dar um jump. É, é... Outra coisa que eu ia falar, para nós brasileiros, você sabe bem disso, que o primeiro que fez isso e realmente machucava os brasileiros é o Chael Sonnen, né? Ele chegava a machucar os brasileiros porque a gente ficava com ódio dele, né? Ele fazia... ele era um bom personagem. Oh, my God! Amo o Chael, mas nos anos passados, nos anos antigos, estava com vocês. Eu não gosto do Chael. O que ele disse? O que ele disse sobre Nogueira? You know what I mean? Like, no, 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 no. E, na verdade, Dana, é um secreto, Dana disse que quando eles têm que ir a Brasil, ele não gosta de ser ou gosta de não ficar no mesmo carro do Chael. E, um... Vocês lembram o Brian Stan? O lutador Brian Stan? E ele, antes de ser lutador, ele estava um soldado, um soldado, like, muito respectivo. ele tem, you know, e, like, yeah, foi. E, uh, Brian Stan me conta, um, uma vez sobre, sobre, uh, ficando em Brasil com Chael e os planos de, you know, how would I say? Divulgar. Divulgar. Se, uh, se, 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 mal, está fazendo, com Chael e eu sei que muitos brasileiros não gostam de Chael, mas agora, uh, acho que eles sabem que foi parte do jogo. Ele tem um, uma coração muito grande. Gostam muito. Ele tem submission underground grappling. Ele, ele gosta muito do grappling. Ele está fazendo coisas muito bem para, para, uh, aumentar, like, para crescer o BJJ, right, para, para, para to grow it. So, um, no, e amo, amo, amo trabalho com Chael por causa de quando eu estava na, trabalhando juntos no FS1. Gostam muito quando eu estava, um, no ar, estava ao vivo e, uh, e eu, eu, eu posso dizer, hey, hola Chael, que pensa sobre isso? so, e, like, eu posso, um, eu, uh, poderia, how do you say, like, lava para softball? Like, eu poderia, poderia, you know, perguntar ele com alguma coisa muito fácil e ele pode, you know, like, he could just take it and hit it out of the park. So, I don't know how to say that phrase. É sim, passar a bola. Passar a bola. Passar a bola. So, I would give him something easy e, os olhos dele, so, um, sempre estava, um, like, what's the word? Como um brincadeiro, sim? I don't know. He's always playful. Like, he just, his eyes are beautiful. ele é brincalhão. Yeah, exactly. Um, não, gosto muito de detail. Agora, o Kerry, espera um pouquinho, espera aí. O Sandro, deixa eu fazer a pergunta, então, a pergunta séria agora. Kerry, who is the number one in trash talk? Quem é o número um no trash talk? Charles Soney ou McGregor? Oh, é difícil. I mean, oh, it's Red Panty Night. Who the fuck is this guy? I mean, like, I don't know, acho que Connor e um dos melhores do mundo, mas cada semana Chell está dizendo alguma coisa louça. Ah, é difícil, é uma pergunta difícil. isso, eu acho que pode ser. Eu sei, quem pensa, quem pensa? Eles têm estilos diferentes de trash talking, Sim, estilos diferentes. Na minha opinião, o Chell é um cara inteligente. Sim. Então ele coloca o trash dele de uma forma inteligente. E o McGregor é mais agressivo, né? Agressivo. Ele quer matar a dor, quer matar em uma frase, né? Sim. É o que eu penso. Fala, pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. do Jiu-Jitsu A CIDADE NO BRASIL